O presidente ucraniano Vladimir Zelensky prometeu que a Rússia vai sofrer retaliações por invadir o país. A afirmação foi feita neste sábado, dia em que a Ucrânia celebra 33 anos de independência. O presidente participou do evento comemorativo na Raja Sofia de Kiev, junto com o presidente polonês Andrei Duda e a primeira-ministra da Lituânia, Ingrida Simonich, dois importantes apoiadores da Ucrânia contra a Rússia. Zelensky promulgou uma lei que proíbe as atividades da Igreja Ortodoxa Ucraniana do Patriarcado de Moscou. Há muito o principal culto do país. Por outro lado, e apesar das suas proclamações de guerra, o presidente ucraniano anunciou uma importante troca de prisioneiros com a Rússia. Foram 115 pessoas libertadas de cada lado do conflito. A troca foi facilitada pelos Emirados Árabes Unidos, que apelaram por uma desescalada como a única forma de resolver o conflito. A ofensiva ucraniana na região russa de Kursk, Kizelensky diz que está ocorrendo conforme o planejado, está atraindo a atenção global porque trouxe hostilidades para o território do invasor, mas não parece ter até agora aliviado a pressão russa no leste da Ucrânia. Kizelensky diz que está no leste da Ucrânia.